Olá pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje é uma dica aqui pra você ter mais segurança no teu Instagram, tá? Eu vou explicar pra você como fazer a verificação em duas etapas, porque sempre tem aqueles espertos que estão hoje em dia tentando entrar de qualquer forma ou hackeando contas, tá? É isso aí, contas que você às vezes pode estar pensando que a minha conta tem mil pessoas que me seguem, tem três mil, quatro mil, cinco mil, sei lá, ou quinhentas pessoas, é... Não é só conta grande não que o pessoal está tentando hackear, tá? As pessoas estão tentando hackear essas contas que já estão efetivadas, que já estão circulando, que já estão tendo postagens e tudo mais, e depois o que eles fazem? Depois que eles hackeiam tua conta, trocam o e-mail e o número de contato, você já não consegue mais, tá? Enviar um código pro teu celular pra trocar tua senha, ou pra recuperar tua conta, porque eles já trocaram teu nome de usuário, teu nome de... teu e-mail e teu número lá, pra você receber código de... pra conseguir redefinir a sua senha, tá? Então, acontecendo isso, já perdeu tua conta. Então, o essencial e fundamental é que você faça uma verificação em duas etapas. Por quê? Porque se alguém tentar acessar tua conta, pra ela tentar confirmar o login, ela vai ter que... Você vai receber, vai escolher, né? Pra receber um código por e-mail ou SMS. Então, se você escolher pra vir por mensagem pro teu celular, vai vir lá um código, né? Dizendo que a pessoa tal tá tentando acessar. E se você colocar esse código lá, vamos dizer que você queira trocar tua senha. Então, se você colocar o teu código lá, você vai conseguir alterar tua senha. Caso contrário, não vai conseguir alterar a senha se você não tiver o código. E quem tem o código somente é você que tá com o teu celular em mãos. Então, vamos lá. Quero mostrar pra você, então, pra você aprender a fazer essa verificação em duas etapas, que é muito importante, tá? Estou com uma conta aqui. Ah, desde já, eu tô deixando aqui, você deve ter visto aqui, que era a minha conta aqui do Instagram, tá? Então, se você quiser me seguir, pode me seguir, fique bem à vontade, tá? Deixo também o link aqui em cima com o nome do meu Instagram, pra que você me siga. Se tiver alguma dúvida, também pode me chamar por lá. Pode me chamar via direct pra gente estar conversando, tá? E também pode, claro, mandar suas mensagens aqui ou dúvidas na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, então, pro vídeo pra me mostrar, tá? Então, eu vou entrar aqui, vou estar numa conta, uma conta nossa que eu gerencio, que eu cuido, tá? Que é Descubra a Sua Vaga. É um Instagram novo. Então, até quero explicar que Instagram novo, quando se inscreve em Instagram novo, uma das coisas já que deve se fazer é isso aí, a verificação em duas etapas, tá bom? Pra já garantir a total segurança do teu Instagram. Então, você vai vir aqui, vai clicar na logo aqui embaixo, na lateral direita aqui no canto. Vai vir nos três risquinhos aqui em cima, vai clicar em configurações. Em configurações, você vai vir em segurança. De segurança, vai ter aqui embaixo, ó. Segurança de login, né? Senha, autenticação de dois fatores. Então, você vai clicar ali. Tá aqui, ó. Adicione segurança extra com a autenticação de dois fatores. Então, você vai clicar em começar. Você vai poder escolher aqui, ou se você vai querer que você receba o código, né? Por SMS ou o aplicativo de autenticação. Nesse caso, você vai ter que baixar o aplicativo. Aí e tal. Então, fica da escolha de cada um de vocês. Eu vou fazer por SMS. Então, eu vou colocar aqui, vou selecionar. Eu vou colocar o número do telefone, né? Aqui, pra receber o código pra mim já cadastrar. Então, eu vou dar um avançar. Vai vir um código de verificação aqui pro meu celular. Vamos aguardar. Chegou o código, pessoal. Então, você vai colocar ali, né? E vai dar um avançar. Deu um avançar. Beleza. A autenticação de dois fatores está ativada. Seu número, telefone e tal. Então, ou seja, se alguém tentar acessar a minha conta. Códigos de recuperação estão aqui. Então, se alguém tentar acessar agora essa conta. Já vai estar cadastrada ali com uma autenticação de dois fatores, né? Ou autenticação de duas etapas. Como você preferir dizer aí. Então, tá aí. Beleza. Então, pessoal. Espero ter ajudado você com essa dica bem legal. Espero que você proteja a tua conta do Instagram aí. Porque é muito importante, né? E as pessoas às vezes batalham pra ter muitos seguidores. E aí, quando do nada vai entrar lá, não tem mais a conta. Não consegue mais ter acesso. Tá bom? Então, se gostou dessa dica aí. Se tá valiosa pra você. Eu conto com sua inscrição. Se inscreva aí no canal, tá? Porque a gente sempre tá batalhando. Fazendo vídeos bons. Pra tá passando essas informações. E deixando dicas bem legais pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.